Oiê, seja muito bem-vindo ao meu canal Gustavo Ono e hoje nós vamos fazer uma maravilhosa trufa de whisky tem uma textura perfeita, é super fácil de fazer e vai pouquíssimos ingredientes bora lá para o nosso passo a passo e antes eu só vou pedir para você dar um like e se inscrever aqui no nosso canal para nos incentivar a criar cada vez mais conteúdo por aqui eu estou usando aqui um ingrediente um pouco diferente, é chocolate, mas ele está em formato de granulado eu estou usando esse só porque eu tenho bastante sobrando aqui, lógico esse aqui é o Ariba da Master Martini, granulado 53% cacau não é para pegar aquele granulado de açúcar para fazer essa receita se você não quiser usar o granulado, que eu tenho muito aqui sobrando mas ele é bem mais caro, então não tem necessidade, você pode pegar um chocolate em barra ou um chocolate em gotas, 54% cacau e fazer essa receita aqui a gente vai usar aqui, creme de leite, eu vou misturar ele aqui com a manteiga e nós vamos derreter isso no micro-ondas eu vou colocar por 30 segundos, se precisar mais 30 mas essa mistura precisa ficar bem quente para a gente jogar e derreter esse chocolate a bebida alcoólica que eu optei aqui é pelo whisky mas você pode usar o destilado da sua preferência se quiser fazer com cachaça, com trô, vodka, conhaque, saque fica bem interessante também para você colocar na sua trufa e dar aquele toquezinho alcoólico que fica super especial no preparo se você não quiser usar nenhuma bebida alcoólica, tudo bem é só você substituir exatamente essa quantidade pelo creme de leite e está tudo certo, sua trufa vai ficar perfeita também lembrando que essa eu estou ensinando uma meio amargo, né? 54% cacau se for fazer com 70, com leite, com branco, é totalmente diferente agora que ficou bem quentinha essa mistura, a gente verte nesse chocolate o próprio calor aqui vai ser o suficiente para derreter ele deixa ele entrar bem aqui bom, aqui já derreteu, agora sim eu vou colocar o meu whisky eu vou dar só uma misturada para ele envolver aqui e não espirrar na hora de mixar agora sim a gente vai passar no mixer para deixar isso bem liso e criar uma liga suficiente para a gente conseguir bolear agora que mixamos, a gente tem a textura perfeita para o nosso ganache vai ficar bem brilhante e acetinado dessa forma aí sim a gente vai levar para a geladeira, eu vou cobrir com filme plástico pôr na geladeira e deixar ele umas 4 horas mais ou menos para ela cristalizar e ficar bem firme para a gente conseguir bolear e passar no cacau 100% com a nossa ganache já descansada essa textura aqui ó, ela está firme, dá para enrolar na mão mas eu vou fazer na manga de confeitar para você ver uma outra técnica também e que é bem prático se você treinar bastante a técnica de pingar estou aqui com uma manga de confeitar, essa simples do AliExpress mesmo aqui ó, vou cortar um pouquinho grande para pingar a minha trufa vem aqui numa folha de papel manteiga ou numa folha antiaderente dessa ou num tapete de silicone você vem aqui ó, pinga uma bolinha, puxa pinga uma bolinha, depois a gente só boleia e passa no cacau em pão agora que está porcionado, a gente vai levar isso para o congelador para que ele firme totalmente e a gente consiga bolear fazer o nosso banho de chocolate e agora sim, a gente vai finalizar essa trufa eu estou com chocolate ao leite temperado se você ainda não sabe temperar chocolate vai lá no nosso canal e assiste, tem vários vídeos com várias técnicas ensinando a fazer a pré-cristalização no chocolate essa trufa é bem cremosa então para a gente banhar, tem que tomar bastante cuidado a gente vai fazer com um banho francês então vou pegar aqui ó, colocar o chocolate temperado na minha luva e aí ó, eu pego rapidamente aqui minha trufa passo rapidinho, uma forma bem rústica e coloco aqui no meu tapete vamos fazer isso com todas essa técnica de banho é bem rápida de fazer como a nossa trufa está bem congelada ela cria uma casca rapidinho isso facilita bastante no processo agora que a gente banhou 15 minutinhos de geladeira só para ele cristalizar e ficar bem firme e aí sim a gente pode finalizar e aqui fica pronta as nossas maravilhosas trufas de whisky que ficam deliciosas eu acho bonito que ela fica bem rústica dessa forma vou morder uma aqui para você ver por dentro olha, fica super cremosa e essa aqui é a finalização olha no detalhe que lindo que fica essa trufa super cremosa e alcoólica fica uma delícia faz essa receita que ela vai ser sucesso por aí até semana que vem outra receita deliciosa beijo, tchau 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 tchau